There was once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave, just so you'd notice too, I was thinking looks up and down from across the room, and damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait, my first time, my first day, you're so fine. Olá, preciosos dessa internet maravilhosa, tudo bem? Eu sou o Viviano Coelho. Fala, pessoal, aqui é o diretor. Faz tempo, hein, gente? A gente não se vê, hein? Verdade, deu uma sumidinha aí, mas por que a gente sumiu, diretor? Olha, eu tive muito trabalho, então foi difícil conciliar trabalho com canal e comida, academia também, então teve umas mudanças aí que eu andei adotando e... A gente teve uma mudança de estilo de vida, mas principalmente a gente deu essa sumida por causa de trabalho, né? Trabalho. O diretor trabalhou muito durante janeiro, dezembro, então a gente teve que dar uma pausa, mas estamos voltando aqui pra falar com vocês, porque a gente ficou com muita saudade de fazer vídeo pra vocês, não é verdade, diretor? Verdade. E a gente também teve uma mudança, que vocês estão vendo aí o tamanho do diretor, que o diretor tá malhando pra caramba, mas hoje, hoje é o dia da gente enfiar o pé na jaca, né? Que hoje o nosso enfiar o pé na jaca é um pouquinho diferente. É, com certeza. Mais reduzido, porque, ó, eu aí nesse sumiço perdi 6 quilos. E você, diretor? Eu não perdi nada. Eu entrei na academia com 109, eu tô com 110, 111, então... Mas aí, porque tem músculo, né? Entendi. Eu só tô perdendo mesmo, graças a Deus. Alguns dizem que é isso, que é músculo. Não é só que você tá ganhando músculo. Se eu for me basear pela balança, eu não perdi nada. Tô ganhando, né? Mas o importante é que a gente voltou aqui, voltamos com uma parceria incrível, de uma das melhores hamburguerias aqui do Rio, da Zona Norte, que é a Delmet. A Delmet acabou de chegar aqui no Caxambi, pertinho de casa, né, diretor? Uau, que legal, hein? E tá fazendo entrega aqui pela área de gente de dentro, Pilares, Abolição, North Shopping ali, né? Aquela área do Caxambi. E mandaram pra gente aqui alguns hambúrgueres pra gente experimentar. A gente escolheu dois hambúrgueres. O favorito do diretor, que é um... X-Tudo. X-Tudo, diretor. Eu adoro X-Tudo. A Delmet tem um X-Tudo artesanal. Então o diretor vai ver se esse X-Tudo também tá valendo a pena. E eu pedi o que eu mais gosto também, que é o Smash. Eu gosto muito do hambúrguer baixinho. Então, bora ver se tá valendo a pena, Delmet, diretor? Simbora. Bora lá? E parceria, que é parceria boa, tem desconto, né, gente? 10% de desconto pra quem estiver pedindo pelo site. Vou deixar o link aqui pra vocês na descrição, porque o desconto sempre é bom, né? Claro. Então, vamos abrir aqui e ver como chegaram esses hambúrgueres. Olha, veio mais coisa até do que eu tinha escolhido, né? Muito obrigada. Mandaram aqui pra gente uma porção de nuggets, que o diretor já roubou na brincadeira. E, diretor, quem quer dizer Delmet? Delmet? Parece que combinou, combinou, combinou com a pessoa, não é isso? É, né? É aquela coisa do Tinder, né? Sim. Pessoal aí que usa Tinder sabe o que é Delmet. É quando um lado combina com o outro. Então, o Delmet é isso, né? Coisa do hambúrguer perfeito com o seu paladar. Eu já tinha ouvido falar na Delmet, ficou muito conhecido também pelo Rodízio, lá na unidade de Irajá. Além dos seus outros pratos, né? Eles têm costela, macarrão com queijo. E a gente conheceu pela página Antes Que Eu Coma Tudo, que é uma página amiga nossa, né? Muito legal no Instagram, que mostra vários locais legais pra se comer. Então, beijo aí pra Isabela e pro Renato. Um abraço, pessoal. Que foi mais ou menos por eles que a gente conheceu a Delmet, realmente. Então, vamos lá, diretor. Vamos começar provando o nugget? Vamos. Além do nugget, mandaram aqui quatro molinhos, né? Acho que é um molho rosê. Um molho verde, né? Deve ser de ervas. Não sei se isso aqui é uma maionese ou aquele tipo molho ranch. E, aparentemente, um barbie. Então, vamos lá, diretor. Bora comer esses nuggets. Adorei os potinhos de molho. Sabe que pra mim, quanto mais molho, melhor. São rosê, né? Gostoso, hein? Gostoso? Deixa eu provar o barbecue aqui. Nossa, aquele nugget gostoso. Bem gostoso. Esse aqui é molho ranch mesmo. Muito bom. Molho de meio de alho, né? O nugget em si já é muito gostoso. Mas, com os molhos ali, ó, ficou fantástico. Os molhos são muito bons. Todos. Gostei de todos, mas eu sou muito fã de molho ranch, né? Além disso, eles mandam também sachê de ketchup e mostarda, da Heinz. Não é pouca coisa, não. Meu favorito. Então, de molho, você não vai sofrer. Gostei, gostei. É a primeira vez que a gente tá conhecendo realmente o Domete. Já gostei, primeira impressão, ó. Nugget, um dos melhores que eu já vi por aí. Verdade. De lanchonete, né? Muito gostoso. Tem gosto de frango. Gosto de frango mesmo. Então, bora passar agora pros hambúrgueres. X tudo, x mozão pro meu mozão. E smash burger pra mim. E aí, diretor? O que achou? Vocês viram o tamanho, né? Achei interessante o tamanho, mas o que eu tô achando mais, assim, é cheiroso. O cheiro tá absurdo. Diferença, né? O pequenininho, ele nem esperou morder. Já foi logo. A vontade do cheiro tá, sim, absurda. Eu amo o smash burger porque tem com essa crostinha. Eu achei muito gostoso. Essa proporção de carne, bacon, molho tá muito boa. Como é que tá se tivesse o chistudo? Fantástico. Muito gostoso. Todos os ingredientes aqui são de primeira, então muito gostoso mesmo. Pão, a carne. O pão, pãozinho de batata. E eu adoro hambúrguer que vem com ovo. Vou dar uma mordida nesse hambúrguer aí. Vontagem. Vamos lá, vamos dar uma troca aqui. A carne do chistudo dos hambúrgueres artesanais é uma carne de 150 gramas. E aí você pede o ponto que a gente pediu bem passada, né? Vocês sabem que a gente gosta de carne bem passada. Mas o smash burger, ele é carne fininha. Então não tem ponto, tá? O ponto é sempre bem passada porque a carne é bem fininha. Muito bom também. Adoro hambúrguer com salado. Mas eu sou mais fã do smash. Diretor não é tão fã de smash e também não é muito fã de cheddar, né? Não, não sou. Não é mesmo assim o burro que tá gostoso? Tá, tá gostoso. Mesmo com o cheddar tá muito gostoso. E pra quem é aqui da área, uma ótima oportunidade de conhecer o The Match. Quem sabe aí, né, no futuro eles não colocam o rodízio aqui no caixambi também? Exato. Porque o rodízio deles já dá o que falar. Por enquanto, acho que é só delivery. Então eu vou deixar pra vocês aqui todas as informações na descrição do vídeo. Ou de cupom de desconto também. Pra vocês colocarem lá quando vocês fizerem a compra. Pra primeira compra. Pra ganhar 10% de desconto, hein? Aproveita que o The Match tá inaugurando essa semana. Então o desconto aí tá rolando pra todos os clientes. Ah, gente. Pra quem às vezes vê a gente terminando com o hambúrguer assim. A gente come depois, tá? Por dia a gente recebeu o comentário. Ai, não acredito que vocês não comeram tudo. É claro que a gente come tudo. Só que a gente come depois. Então não se preocupe. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui embaixo e ative as notificações pra vocês ficarem por dentro de todo o vídeo novo que a gente postar aqui e não perder nada. E se você tá com saudade da gente, coloca aqui muitos comentários pra gente poder gravar mais vídeos, né? A gente tem que ver se você tá sentindo falta da gente. Sentindo falta dos vídeos. Coloca aqui nos comentários pra gente trazer mais vídeos pra vocês. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Sou o Vui Nunes. Tchau, tchau. E até a próxima. Até a próxima.